Os moradores locais não são tão estúpidos quanto você pensa. Eles agarram você e o fazem voltar para o centro da vila. Vá para o número 108 e curta esse vídeo. Vá para o número 108 e curta esse vídeo. Vá para o número 10. Vá para o número 10. Vá para o número 10. Vá para o número 10.